Mundo Brasil Eu ainda falo de flores E declaro o seu nome Mesmo os meus dedos me traem Eu disse o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer e disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequeno Nós preparamos pra muitos E choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara Mas por dentro eu não mudei minha cara Até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu sei que o culpado de não ter você